Cada vez mais, e o trágico é que gente inocente, imagina, dois filhos meus e uma filha ali no posto para abastecer, tem um assalto, acontece a mesma coisa. Você só não está sentindo nada porque não é na tua casa. Se fosse na sua casa, você ia estar dizendo isso é um absurdo. Mas como é dado o estatístico, a gente está naturalizando o espírito de Lameque, aquele espírito da morte, da violência, da banalização da vida, em tudo. E a gente nem nota como os nossos olhos estão ficando amortecidos. Estão perdendo toda a empatia, toda a compassividade, toda a reação indignada. A gente naturalizou e banalizou as manifestações do empoderamento do ódio e da violência. E era discurso político, e foi, e é, e agora isso começa a liberar práticas de uma permissividade tranquila. E que se continuar assim vai aumentar terrivelmente entre nós.